Agora que vocês vão ver a estreia da peça Barbaridade, que aliás é uma barbaridade, com o Fernando Resch, conferindo pra vocês. Barbaridade, hoje a estreia com Suzana Vieira. Tá aqui o elenco. Tom Bastos, Ed Luiz, todos três grandes atores. Uma comédia musical. Fala da melhor idade, Veríssimo Ziraldo Zuenir. Juntando esses três autores, só pode dar um bom espetáculo. E viemos conferir aqui, vendo as personalidades no dia da estreia. Gente Carioca nos melhores lugares. Bom, essa dupla de cantores sempre presente no Gente Carioca é um sucesso. Chegar à idade melhor, à melhor idade, o que você acha quando você chegar? Você tá preparada pra isso? Olha, eu só espero chegar. Se eu chegar e ir bem, tá tudo ótimo. Cantando e dançando. Cantando, dançando, representando, tá maravilhoso. Eu posso chegar em qualquer idade que vai ser pra mim a idade. A Bibi Ferreira, maravilhosa. Nossa senhora, é um sonho, né? É fenômeno, é fenômeno. E você? Meu querido, a melhor idade é a que eu vivo todo dia, né? Porque eu tô sempre convivo e canto pra melhor idade. Então eu sei o que é bom, que realmente a pessoa chega com mais experiência e curte melhor a vida. E tendo a oportunidade de poder mostrar trabalho ainda com a terceira idade é deslumbrante. Cara, eu abro o jornal, você canta, tá no Imperator. Abro o jornal, você está em Londres, você está em Buenos Aires. Eu tô errado, não? Não vou, não. Tá quase, quase. É por aí? É por aí, é. Eu tô no Imperator há um ano, fazendo show. E agora a gente comemora, com grande festa no dia 8 de abril. Estaremos lá, quem sabe, gente, que é a Eroca, cobrindo vocês lá. Isso aí. Eu, a Cida, né? Oh, meu amor, obrigada. Sempre esse carinho de vocês. Você está onde, no Encartaz? Eu tô, acabei de terminar um programa com o Luiz Fernando de Guimarães, que estreia dia 18 de maio no Multishow Acredita na Peruca. Olha, maravilha. Aí eu li. Olha, maravilha. Gente, sucesso. Um beijo, né? Esse casal da melhor qualidade. Canta, dança, representa e dá aula, porque eles dão aula. Ah, imagina. Tem gente precisando de aula na televisão, tem gente precisada. Você é um querido. Deixa pra lá. Obrigada. Beijo, beijo. Senhor Massaro, você que é uma mulher dos musicais, só qual a sua expectativa hoje, Suzana Vieira cantando, né? Pois é, tô super... Cândalo. Olha, mais tranquila, já ouvi falar maravilhas. A Suzana é uma mulher nota 10, né? Então, eu acho que ela vai sair de letra. Tem o Oxmar Prado. Ah, esse já provou muito. E com quem eu quase trabalhei. Enfim, tem tanta gente boa aqui, eu tenho certeza. O seu filho também é cantor, tô sabendo, né? Sim, Max. A linha, a mesma linha. A mesma doença sadia. A mesma doença sadia. Ele tem uma voz bem possante e tá cantando lindamente. Eu acho que tem uma carreira pela frente aí também, graças a Deus. Tá em cartaz ou vai entrar em cartaz? Eu estou. Eu tô em São Paulo com o Diogo Vilela. Sim, eu aceito. Lá tá indo muito bem, claro. Tá indo muito bem. E tô na novela das sete também, né? Nas sete vidas. Você tá me lembrando tanto a Júlia. Das seis, perdão. Das seis. Você tá me lembrando a Júlia Andrews. Já te falaram isso. Já. Nossa, o perdiado. A noviça rebelde. Muita gente diz isso. Aliás, outro dia eu disse pra Sabrina Korgutti. Eu fui vê-la nas noviças. E ela faz o papel que eu fazia, da Amnésia, né? Com a bonequinha. E ela falou, ai, o que você achou? Eu falei, tô tão feliz, Sabrina, que eu tô me sentindo a própria Júlia Andrews no Oscar. Sendo representada pela Leite Gaga. Aqui eu tô sendo representada por você, o que é uma honra. Olha, sucesso. Beijão. Beijão você, Fernando. Fala, meu filho. Bom, Ziraldo. É ótimo, porque ele é que faz a graça. Claro. Ziraldo, maravilhoso. Ah, mas ele é fantástico. Claro. Ziraldo. Não, maravilhoso. Você, a terceira idade te encomendou quando você entrou, né? Pelo amor de Deus. Não é a terceira, é a quinta, cara. Não, nós estamos na terceira, não. Não, você, você é meu cachorro. Segunda meia. Segunda meia. Não tem, eu acho essa coisa de terceira idade. É bobagem. É execrado. Infelizmente, a gente não tem uma palavra como os ingleses têm, é o né? Nós somos os é o né? Chico pra cacete, né? A gente é velho, tem que assumir que é velho. Não tem negócio de terceira idade, não. Entendeu? Agora, a palavra velho é pejorativa, né? Mas o nome barbaridade, eu acho legal, né? É engraçado. Uma barbaridade, essa junção, né? O nome não é nosso, não. Comercial. Não, mas é bom o nome. É bom, porque o negócio é o seguinte. E não fere, não machuca. É, não, e você chegar aos 80 anos e ainda tá fazendo essa farra, é bárbaro. Não é verdade? E a nossa querida Suzana Vieira, cantando, dançando, né? Pois é. Fazendo carnaval e tudo. 70 anos. Eu quero o fôlego dela, quero o fôlego. Você vai ficar bonita aqui com 70 anos, cara? É brincadeira. Sabe por que a gente tá nessa? Que é o primeiro momento da história do Brasil recente, que a geração dos 80, os caras de 80 anos, tá todo mundo na luta, ninguém entregou o ouro. Eu te menciono uns 40, caras de 80 anos, que estão trabalhando aí, trabalhando, produzindo, criando, inventando, dançando. Entendeu? É impressionante. Ibi Ferreira cantando, dançando, dirigindo. Não, mas essa... Não, não tô falando de fenômeno. Eu acho que eu não chego lá. Não, não tô falando de fenômeno. Tô falando de usual. Quer dizer, você tá ali, como se fosse normal você ser o Zé de Ventura, o Sr. Sérgio Ricardo, o Paulo Cazé, quantos outros vão por aí, o Celidônio. Tudo tem 80 e tantos anos, cara. Todo mundo. Tem mais. Pitangui? Não, Pitangui tem 88, cara. Pois é. Mas pode operar pouco cirurgia. Não, mas continua lá. Ninguém entrega o ouro mais, não, cara. Antigamente o cara aposentava. Essa geração não tá aposentando, não. Vocês vão ter que me engolir, como diria o Zé Galo. Sucesso a você, cara. Nem preciso falar nada. Esse cara é maravilhoso. Vida da nossa época de Pasquim. Ixi. Então. Aquela época. Claro. Tá bom. Estamos aí. Beijão. Você é gente carioca. Tá. Muito obrigado, querido. Meu filho. Tem que falar com ele já. Vamos lá. É um minutinho. Resc, quantos anos você pegou o amarelo? Caralho. Você pegou o pesado, não? Zé Maia, que prazer encontrar. Por quantos anos? Pra mim também, Resc. Tanto tempo, hein? Temos outros caminhos. A vida vai separando a gente. Tô atuando, mas esse nosso programa gente quer. Eu e a Cida Moraes que fazemos. Que bom. Que bom. O teatro, a internet, meia-noite, todo mundo vê. Você já viu a peça ou vai ver hoje? Não, vou assistir. Eu também. Zé Maia agora, descansando um pouco. Claro, depois da Pauleira de Império, uma novela maravilhosa. Mereço agora ser espectador, ficar na plateia e não no set de gravação ou no palco. Você faria teatro com algum convite? Receba o convite? Não, eu... Eu tenho... Eu crio um pouco de juízo depois de mais velho. E... Eu tenho vivido... Eu tenho trabalhado pra viver e não vivido pra trabalhar, né? Então eu fico à espera de projetos muito interessantes. Como se fossem Copa do Mundo, né? Não preciso mais trabalhar enlouquecidamente, né, Hesky? Ainda bem, né? Bom, vai ver o seu espetáculo. Obrigado, dá um abração. Obrigado, querido. Tchau, tchau. Bem-vindo, Siqueira. Você é um sucesso do programa Gente Carioca. Está roubando o meu papel. Aquela conversa interior é que dá sucesso. Foi fora da gravação e ele deixou tudo. Ele deixou... O Off-Broadway. Eles repetem, repetem, repetem o Off-Broadway. Eu fico vendo, me distraindo, gente carioca. Amo ver, amo me ver na tela no Gente Carioca. Acabou, São Corrado fechou mal ou não? Acabou, acabou porque eu estou gravando agora os 10 mandamentos. E aí eu tive que suspender a temporada, que era dia de semana. E aí você não sabe nunca quando é que você está livre. Vai gravar de noite, não vai gravar. E eu já estou na barbaridade. Já não dá mais pra ficar andando pra cima e pra baixo. Saio correndo de sete de gravação pra teatro, pra voltar pra casa. Então eu dei uma parada na temporada nesse momento, enquanto eu acabo de gravar os 10 mandamentos, que vai até o final do ano, pelo menos. Vai viajar com o espetáculo depois? Aí eu viajo com o espetáculo. Aí o Nordeste, sobretudo, vê a Bahia, minha querida Bahia. São Paulo, praxe São Paulo. Sozinho é uma beleza viajar. É uma delícia. Você janta, sai pra jantar com sua mulher depois, vai pro hotel. É uma maravilha. Uma companhia grande também distrai muito. Você faz grandes amizades, guarda grandes lembranças de grandes amigos. Mas sozinho é uma maravilha. Sucesso pra sempre. Obrigado. Você é um talismã pro nosso programa. Eu sei que você está em cartaz, no Teatro do Sina, né? Exatamente. Tá em Teatro do Sina. Uma boa revista. E eu vi, eu vi, e gostei muito, e recomendo no Teatro do Sina, minha gente. Exatamente. Bom, vamos em frente, tem mais gente. Bom, sucesso na carreira, sucesso. Você é linda pessoalmente. Obrigada. Qual o próximo projeto? Musical. Vai cantar e dançar? É. Teatro? É. Segredo? Não. É o Nine do Charles. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O personagem. O que você vai fazer? Eu vou fazer o papel da Kate Hudson. Sim, certo. Sonalista. Lembro. Você está se preparando, claro. Estou, mas os ensaios começam segunda-feira. Em São Paulo. Aqui. Aqui? É, e depois vai para São Paulo. O sucesso é super simpática. E você é gente carioca. Obrigada, gente. Eu sei que não é carioca, mas é gente carioca. Gente carioca. Valeu. Bom, Resco, eu vejo sempre o teu programa. Ligou aí? Bom, encontrei essa figura conhecidíssima. Você é um dos intelectuais que sabem tudo sobre teatro. Você sabe tudo sobre teatro. Eu gosto de você, Resco. Não perco o teu programa. Esteja certo disso. Adoro a cobertura que você faz das estresses e as entrevistas que você faz separado. Eu e Cida Moraes. Você e a Cida. Sabe que vocês têm um espectador assido em mim. Isso é muito importante. Obrigado mesmo. Cris Pompeu, essa atriz maravilhosa, do Zorra Total. Hoje está um festival de Zorra Total aqui. Você está em teatro no momento? Então, eu estava em cartaz com o Saltimbanco Estrapalhões, com o Renato Aragão, com a direção do Charles Mirelli Cláudio Botelho. Terminou mês passado e a gente deve ir para São Paulo, lá para o meio do ano. E o novo Zorra vem aí? O novo Zorra vem aí. A gente já está gravando. Tem o personagem fixo, é segredo. Tudo é segredo. Ninguém quis me falar agora. Ninguém quis me falar. É sempre assim, segredo, projetos. Mas é normal, é normal. Com o Antônio Pedro, com todos. A atora adora a palavra projetos, segredo. Não, mas... Mas já gravou, não tem problema. É. Não, mas a estrutura do programa é diferente. Não tem mais personagem fixo, não tem mais aquela estrutura de bordão. São esquetes curtas e piadas mais curtas, assim. É mais dinâmico. E está ficando muito legal. Muito bacana. Tem um elenco incrível. E ser filha de Carmen Pompeu, o que é para você? Ah, minha mãe é minha inspiração. Minha mãe está aqui, ó. A minha mãe que me botou no balé, a minha mãe que me levou para fazer aula de canto, a minha mãe que me levou para o teatro, ela que foi a minha maior incentivadora, a minha mãe é artista. E isso corre nas veias, não tem para onde escapar, assim. Minha mãe cresci indo assistir minha mãe no ensaio de balé, fazendo aula de balé. E eu ficava babando, assim, gente, sempre. Minha mãe é uma artista mesmo, mata. Sucesso, você é muito bonita e talentosa, é importante, tá bom? Obrigado mesmo. Você é gente carioca. Beijo. Arací Cardoso, que maravilha encontrar essa estreia. Você que é uma mulher que sabe tudo da arte, é professora, diretora, atriz, acho que mais fez novela no nosso país, eu tenho certeza, desde TV Tupi, que eu saiba, né? Essa palavra barbaridade te incomoda? Não, eu estou até muito curiosa de ver a Suzana Vieira, que representa muito bem a nossa idade, uma mulher que sabe envelhecer, talentosa, bonita, e não deixa a peteca cair. Algum trabalho à vista? Não, eu trabalho só quando sou convidada. Faço agora para fazer umas coisas de poesia, noite de autógrafo, coisas assim. Quando me convidam, eu vou. Que bom, está linda, maravilhosa. Trabalhei na primeira prática profissional, foi na companhia de teatro dela, Desejo de O'Neill, Guiato Miguel Lemos. Então eu estou encontrando grandes amigos aqui hoje, tá bom? Obrigado. Um beijinho. Está nessa produção? Com o maior prazer, imagina, uma produção que tem oportunidade de dar uma luz para cima, uma luz feliz, uma luz para terceira idade, porque essa coisa de velho é tanta bobagem. O que importa é o espírito, é a alma, é o como você se coloca, em que lugar você se coloca. E o propósito do Barbaridade é jogar essa terceira idade lá para cima, porque no fundo a gente está falando de pessoas. Tem gente que tem 80 anos e é super vivo, tem gente que tem 20 e está lá embaixo, é velho. Então a onda é essa, é jogar realmente as pessoas para cima, independente de qualquer idade. Já existe um novo projeto na manga do Paletó? Da Aventura? Já, já. Secret? Não, não é nem secret. Depois de Barbaridade a gente agora no segundo semestre estreia num acordo importante que a gente acabou de concluir com a TV Globo, é Vamp. A gente vai transformar a novela num musical. Vamp ou musical, com direção aliás, com o que eu tive inclusive o privilégio de estar hoje de manhã cedo com o Jorge Fernando que vai dirigir. Maravilha. Sucesso, vocês merecem. Teatro está precisando de empresários com vocês. Sempre. Imaginar. O teatro precisa de talentos, a gente está aqui só contribuindo. Obrigadão, obrigada. É a estatística maravilhosa, está viajando com o seu espetáculo, está no Rio, está onde? No momento eu estou aguardando uma viagem para Paraty. Com o espetáculo. Todo mês com o espetáculo e com a oficina. Você faz o espetáculo sozinha, né? Sozinha, são espetáculos só, não é monólogo, que é o espetáculo de contação de histórias. Cada um deles tem quatro, cinco, seis histórias diferentes. Então, cada um é um hit, cada uma coisa. Mas é um espetáculo solo, com músico, boneco. São muito legais. Televisão, algum projeto? Estou aguardando também que aconteça alguma coisa bacana aí para esse ano que eu acho que vai rolar. Estou esperando. Esse rosto lindo, maravilhoso, esse rosto que diz tudo. Beijão. É isso aí. Conversamos com Priscila Camargo. Gente, venham ver barbaridade. Argumento de três velhinhos formidáveis, que nem tão velhos assim são. Veríssimo, Ziraldo e Zuenir. Vale a pena ver Suzana Vieira em Bárbara Idade. Teatro é isso. Teatro é talento, música, dança e um tema que é muito atual. Nada de banalizar qualquer idade. Nada de menosprezar qualquer estilo de idade. Idade é na sua mente. Idade é na sua cabeça. É isso aí. Essa é a mensagem de Gente Carioca. E agora nossos comerciais. Não troca de canal não, hein? De Vila Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu rio. Do Império Portela, Salgueira e Mangueira. Esse é meu rio. Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 22671634. 22476017.